Porra, boy, mas aquele bicho e vocês também, né? Faz de todo jeito o negócio. Você quer tirar o jeito, parceiro? Peraí, 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 peraí. Oxi, tu também tá fazendo de todo jeito também? Oxi, tu também tá viajando. Ei, porra, que encosta aí, porra. Oxi, boa, gente, boa. Por isso que muitos estão na situação que estão hoje, porque procura mesmo aí. Tem pressão de ignorância, ajuda o cara de boa, meu irmão. Acho que foi tu que quer tirar onda comigo? Quer tirar onda comigo? E aí? Ei, é massa a ideia hoje. Hoje é topado. Ei, olha. Chama, você tá aqui, vou fazer daqui. Vou fazer aqui, olha. Salve, galera, como é que vocês estão? Começando um vídeo novo aqui no canal. Então é isso, deixa o teu like e se inscreva no canal, que é esse botão. É vermelho, mas não, parece que é branco agora. Quem mandou botar? Ex-FV? Botaro, Botaro. É branco, se inscreve lá. E siga no Instagram, que é esse que está aparecendo aí na tela. ArrobaTiagoJose, é importante. Porque quando o YouTube não mandar a notificação pra você... Eu tô avisando lá. Então é isso, chamei meu amigo Eduardo Drummes pra participar. Mais uma vez que eu não posso fazer falta esse canal. Se eu demorar o vídeo, a galera fica assim. Por que os vídeos topados do Taro? Você tá ruim, doido. E a pegada do homem é explosão, pai. E o canal vai tá onde? Tá aqui no link da descrição. Então vai lá. Vai lá, se inscreve no canal do Eduardo, dá essa força. Ele tá me ajudando muito aqui. Então sem mais enrolação, tamo junto, é nóis. Valeu, cara, vou pra porra, vai. Foi, 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 foi. Por isso que muita gente passa o que passa hoje por causa disso aí, ó. Por causa de quê, meu irmão? Arrogância, mano, arrogância. Arrogância de quê? Arrogância de quê? Eu tô te ajudando, tu quer fazer as coisas do teu jeito, meu irmão. Do meu jeito não, você quer me levar de mau jeito, irmão. De mau jeito? A gaia que tu levou, a gaia que tu levou e que tu botou já também, que tua culpa foi tua. Sim. Olha a consequência aí, ó. Sim, consequência. Aí por causa disso eu vou ficar, tu vai, mas para, pô. Tu é um cara... Sinista, tem que se lascar. Olha aí, ó. Sinista, tem que se lascar. Olha aí, ó. Sinista, tem que se lascar. Olha aí, ó. Ai, ai. Tu é um cara arrogante, tu é nojento, arrogante tu. Problema é teu. Tu é nojento. Tu é doido, hein? Não é, meu caramba. Que lhe ajuda. Ajuda, ajuda. Ajuda. O que é que tu dá pra você botar a gaia ou o que dá pra tu, ó? Pera aí. O que dá pra tu? Tu só faz merda tu, meu irmão. Eu faço merda? É não, hein? Eu faço merda. Mais do que eu te ajudo. Mais do que eu te ajudo. Vai, 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 vai. Se quiser, se tu quiser, tu faz só sozinho. Hein? Consegue não? Faz sozinho, sozinho. Consegue não, hein? Como é que eu vou conseguir? Vamos. Olha. Me bota na cadeira, por favor. Ah, velho. Segura em mim. Nojento, nojento. Ai, meu irmão. Tu é nojento tanto e tu? Oxi. Devagado, devagado. Ai, tá. Ai, peraí, peraí, peraí. Oxi, tu também tá fazendo de todo jeito. Oxi, não me dai viajando. 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 A responsabilidade é tua mesmo. O que é que o cara bebe e vai dirigir? Sim. E qual é o problema? Eu já tô fazendo de ajuda já, meu irmão. E qual é o problema, meu irmão? Tu precisa... Você quer essa ignorância toda? Eu tô ignorante contigo. Tu quer um arrogante. Tu que tá com ignorância, meu irmão. Tu tá ignorante aí. Tu precisa de mim. Tu precisa de mim. Eu preciso de tu pra quê? Eu preciso de tu pra quê? Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Vai te ajudar agora. Vai aí, tu me enxoga. Oxi. Peraí, peraí, ajuda agora. Nojento. Tu precisa. Onde vem? Peraí, peraí, devagar, devagar. Minha peraí, devagar. Ai, porra, meu irmão. Puxa, vai, vai, coisa aí. Bota... Dó, dó, dói, 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 dói. Pega aí, meu irmão. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Ai, 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 ai. Vai, vai, coisa aí. Vai, vai, vai. Ai, que dor da bicicleta. Se você vai se embora, eu vou deixar o final, hein, meu irmão. Vai, bota aí, porra. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai. Meu irmão. Porra, boy. Mas aquele bicho e vocês também, né? Faz de todo jeito o negócio. Você quer tirar o jeito, parceiro. Filho, se é buceta, ó. Ô, calma, pô. Calma. Peraí, 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 peraí. Tu é igual a ele, meu irmão. Tu não consegue fazer também direito, não. É tu e ele. Eu vou ajudar a tu, tu ainda estou achando minha. Você é igual. Tu vai gravar a tu, tu ainda estou achando minha. Não, você é igual nenhum. Faz direito, pô. Oxi, eu sei que não. Faz que foi. Calma. Foi o quê? Vem ajudar a tu, tu faz um bagulho desse aí. Eu sou o Zé do Seita. Oxi, foi o quê? Foi o quê? Calma, pô. Ei, calma, calma. Foi o quê? Ei, calma, pô. Oxi. Bora, bora. Peraí, pô. Oxi. Eu só estou dizendo que você estava fazendo errado, pô. Estava ajudando a tu, eu estou errado. Está todo errado mesmo, quer estar certo ainda. Oxi, não. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Oxi. Isso que tu está fazendo é negócio de caloteiro, pô. Irmão, só adiante. O que foi? Meu irmão, qual... Não, não. Calma, calma. Qual foi o problema? Eu peguei minha paciência com você. Me diga qual foi o problema. Se tu está querendo tirar o de otário, eu sou otário, é homem. Pô, o que foi? Oxi, você se levantou, você é bonzinho, meu irmão. Meu irmão, eu estou fazendo aqui conversando aqui. Tu quer tirar nós como otário, pô. Você tirou não onda com o cara e agora você quer tirar a onda com a gente, velho. Tu quer tirar nós como otário, homem. Não, eu estou... Não, calma. Não, calma. Eu estou dizendo que você está igual a ele. Faz de todo jeito, pô. Oxi. Oxi, meu irmão. Que dia desse bicho doido. Não, você está todo errado, quer estar certo, é? Esse cara que foi embora é o quê, meu irmão? Eu sei lá. Um cara que me ajudou com aquela ali. Eu falei de otário. Ele me levou ali. Não, enfim. Eu faço as pessoas de otário assim na rua, que não me levanta, tá? Você tem uns caras de otário, é, parceiro? Oi? Você tem uns caras de otário, você é? Não, não é isso não, irmão. Você vai me levantar de todo jeito. Aí, ó. Ó, ó. Quero não, não. Mesmo eu, né, boy? Meu irmão. Aí você estava no encarregado, irmão, irmão. Não, é porque tipo, eu não gosto de andar no sol quente, não. Ó, ei, escuta. Eu não gosto. Escuta só, deixa eu explicar. Eu não gosto de andar no sol quente. Aí eu peço para a tua me levar para... Minha cabeça aberta, eu ando no sol quente e tu não pode andar. Eu não posso andar nisso. Aí a tua fica... Hã? E que porra tu tem? Tu banal no sol quente? Eu não gosto de andar, porque eu canso. Aí a tua me leva para cima e para baixo, entendeu? E é? É, não, é? Oxi. E essa não anda, pô? Não, me dê a minha cadeira. É, é porque tu tem a cadeira. Poxa, aí você vai ficar com a minha cadeira. Não anda, pô. Aí dá aqui que tá beneficiante, pô. Nossa, não vai pegar você aqui, porque nós estamos em três. A gente acaba uma aí. Por outro lado. Vai-se embora. Segura aí. Peraí, 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 peraí. Oxi. Vocês é igual a ele, meu irmão. Vocês não fazem direito o negócio. Oxi. Eu fiquei estressado, não faz direito o negócio. Oxi. Vocês é igual a ele, faz igual a ele, meu irmão. Oxi. Trai o cara de todo jeito. Oxi. Não, isso que vocês estão fazendo aí é um negócio de caloteiro, pô. Não, não. Pra que que precisa da cadeira, pô? Hã? Situona, pra que que precisa da cadeira? Não é. Então pros outros me levarem. Olha a cadeira, mano. A gente dá pra quem precisa, né? Não, isso. Vocês são três caloteiros, boy. Três caloteiros. Ah, não, é. Esse cara tá tirando a gente aqui, passando a gente ficar nessa. Não, não. Vamos embora. Não fica cadeira nenhuma, pô. É nenhuma. Não. Olha a cadeira não. Olha ele novo. Não, vamos embora, não. Sem problema. Não, não. Sem problema, não. Agora que vocês estão... O problema de vocês é que vocês estão todos errados e quer tá certo. Esse é o problema de vocês... É, a gente tem que tá errado ali. Tá direito as coisas, pô. Tu tá todo errado e quer tá certo. Vai fazer tudo, pô. Vai ajudar tudo aí, tá achando vinha. Tu vai me levantar todo jeito assim, igual a ele. Vê de todo jeito me trazendo, me derruba. Já orienta, pô. Carinha, tu tá todo errado, pô. Tá errado é tu, pô. Era só fazer direito, né? Não, não. Não, não quero nem me estressar. Vamo embora. Vamo embora. Vamo embora. Vamo embora. Vamo embora. Agora que você tá errado, você tá errado, né? Tá todo errado, pô. Tá todo errado, né? Tá errado, né? A gente que tá errado, é? Tá todo errado, meu irmão. Tu não se jogou aqui. Tu andando. A gente te pegou. Tu pegasse numa minha bunda. Tu pegasse de doido aí. A gente que tá errado aí, meu irmão. Vai dizer que tu não gostou. Vamo embora, vamo embora, vamo embora. Não, oxe. Tá todo errado vocês aí, pô. Eu vou ficar errado com o Ravel. Não, fique de bom aí. Eu vou me embora. Oxe. O cara todo errado quer tá certo, pô. Quer fazer de todo jeito. Não, não. Se você fosse um cara bom, você dizia assim. Não, pô. Senta aí de novo que eu vou te levar. Vai querer me levar? Vai querer levar você, hein? Vou levar. Vai, vou sentar, hein? Tá vinha. Vem cá. É, tá bom, tá bom. Coisa aqui? Ei, cá. Não, pô. O cara tá todo errado, pô. Ajudar, velho. Era tão simples. Não é? As coisas simples. É, meu rei, uma pegadinha. Meu irmão, parabéns pela atitude de ajudar aí, viu, meu rei? Cara. Não tu estranhasse, não. Meu rei, parabéns pra vocês aí, a atitude de ajudar, né? Que é o importante. Se realmente você fosse aleijado, vocês tiveram um bom coração de ajudar, né? Que é o importante. A menina gravando ali, tá vendo? Ah. Tem nenhum problema com a brincadeira, não, né? Não, tem não. Desculpa a brincadeira, é uma pegadinha, pô. Desculpa a brincadeira. A gente tá junto, tá ligado? Meu rei, desculpa aí. Bem pela atitude, né? Você chega aí, joga o cara no chão, vai se botar. Mas, pelo menos, vocês foram ajudar, né, velho? Tem um salchito e desça aí, já que a cabeça é desse tamanho, cara. Ei, tem nenhuma, né, velho? Ei, vem cá, chega aí, chega aí. Chega aí. Tem nenhum problema, não, né, pai? Tem nenhum. Ei, meu rei, desculpa a brincadeira aí, pô. Isso é uma pegadinha. Meu irmão, parabéns pelo bom coração que você teve de ajudar, né? Que foi ajudar, né? Foi ajudar. É, pô. Eu que tô errado. É, pô. Meu irmão, tem nenhum problema com a brincadeira, não, né, meu rei? Ei, meu rei, uma pegadinha. Ah, vem cá. Ei, minha cara. Parabéns pela atitude, viu? O cara vai mudar tudo, Lidia. Fica bravo com o cara. Não, você tá certo. Pera aí, pô. A menina gravando aqui, ó. Ei, você tá certo em ajudar. Agora vai mudar o cara. Agora me diga, ó. Se realmente eu fosse cadeirante, o senhor tá de parabéns, porque a gente já foi ajuda. Você vai ajudar o cara, não é? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.